O ator Hugo Moura comentou sobre seu casamento com Débora Seco, destacando as qualidades da esposa e a liberdade na relação entre eles. O casal, que tem uma filha de sete anos chamada Maria Flor, é muito comentado nas redes sociais devido à química que apresentam juntos. Hugo Moura explicou que acredita que quanto mais liberdade se dá ao parceiro, mais à vontade ele se sente na relação e maior é a admiração entre o casal. Ele enfatizou que não acredita em posse e que não tem o direito de dizer o que Débora deve ou não fazer, a não ser que ela lhe peça um conselho. Segundo o ator, Débora é a melhor pessoa que ele já conheceu em sua vida e sabe muito bem o que faz. Portanto, ele não se considera em posição de dizer o que ela deve ou não usar. A relação deles é baseada na liberdade e respeito mútuo, o que só fortalece o carinho entre eles.